Bem-vindos! Hoje a gente vai começar mais uma série do M&A Cash Drops. Nessa série, a gente vai falar sobre M&A em alguns setores específicos e como cada setor, cada perfil de transação vai impactar no processo de M&A. Eu sou a Patrícia, advogada da área de Societário M&A e estou aqui com a Renata, sócia da área. Cada indústria possui as próprias características, desafios e oportunidades e cada perfil desses setores vai impactar relevantemente o processo de transação de M&A. Essas preocupações podem ter um aspecto regulatório, um aspecto da transação mais voltada para a propriedade intelectual, bem como garantias necessárias e conformidade. Pensando nisso, a gente montou essa série de M&A Cash Drops para falar um pouco sobre os setores mais emblemáticos. Hoje a gente vai começar pelo setor de energia. Renata, quais as peculiaridades do setor de energia numa transação de M&A? Bom, Pathy, eu acho que o setor de energia, a ANEL regulamenta o setor de energia no país, né? Então é um setor altamente regulado. Eu diria que essa é a grande característica do setor, o setor altamente regulado no país, onde a gente tem players muito diversos, né? Quando a gente fala de setor de energia no país, a gente fala de gerador de energia, a gente fala de distribuidor, né? Transmissão. A gente fala de comercialização da energia e cada subsegmento desse é muito específico, né? Então a gente não pode generalizar o M&A no setor elétrico como um M&A único, porque dentro desse setor elétrico você tem ativos muito diferentes que vão ter avaliações muito diferentes. Eu acho que outra característica específica desse setor, a gente tem talvez uma força política muito grande, né? A gente fala em transição energética, em energia limpa, a gente tem passado por pressões nesse setor importantes nos últimos tempos, e isso obviamente impacta também uma visão de longo prazo de quem está adquirindo esses ativos, né? Então ter essa visão mais macro, econômica e política sobre o tema é super importante. Eu acho que outra característica muito emblemática desse setor é que existe uma concentração de players. Hoje existe uma concentração, principalmente quando a gente fala de geração e transmissão, que é capital incentivo. A gente fala muito em poucos atores nessa indústria, né? Então é uma recorrência de negociação com grandes players do mercado, né? Isso também é uma característica bem emblemática do setor. Sim. E qual você acha que é o principal diferencial quando você está negociando uma transação de M&A no setor de energia? Eu acho que a auditoria é o grande, talvez o desafio aqui, né? A grande, a menina dos olhos nesses processos. Por quê? A gente está lidando com questões ambientais super relevantes. E aí, tirando um pouco de lado a comercialização, que é menos relevante o aspecto ambiental, mas muito mais olhando para a geração e transmissão, a gente tem um aspecto ambiental muito relevante. Quantas operações acabam não saindo por essas questões? Aspectos fiscais, a gente está falando de uma indústria em que os aspectos fiscais são bem específicos para essa indústria. Então você ter assessores que conhecem o regulatório, conhecem o ambiental e conhecem o fiscal é essencial para você fazer uma transação dessa, né? Você tem também, como são grandes players e algumas empresas estatais, ou que eram estatais e se privatizaram, você tem um sindicato muito forte, né? Então questões trabalhistas também vão estar na mesa de negociação nessa hora. Eu acho que a auditoria é, de fato, um... É um... Do tripé, é um dos pés relevantes dessa... Da operação. É... E o tempo dessa operação, ele é um pouco diferente, porque tem questões regulatórias específicas, né? Exato. Eu acho que, dado que você precisa de aprovações, né? E você precisa avaliar que tipo de operação que você está fazendo, se você está comprando o controle desse ativo, se você não está comprando, se vai ser um investimento minoritário. Então, entender qual que é a estrutura da sua operação para ver quais as aprovações regulatórias você vai precisar. Na auditoria você já checou se essa empresa tem as aprovações regulatórias e o tempo que isso vai levar. Então, entre a assinatura e o fechamento, pode levar bastante tempo, dado que você precisa de uma agência para aprovar essa operação. Muitas as vezes, né? E a negociação das questões financeiras, ela tem algum... Alguma peculiaridade? Eu acho que quando a gente está falando do setor elétrico, a gente tem uma precificação muito diferente dos ativos. Quando a gente fala de geração, a gente está falando de uma empresa que gera fluxo de caixa, constante num prazo muito longo, né? Porque são concessões de longo prazo. Quando a gente está falando de comercialização, a gente está falando de mercado livre, mercado cativo, contratos de curto prazo, backlog de contratos. Então, são bichos muito diferentes. Você está comparando maçã com banana. Então, eu acho que o advogado, o assessor, ou quem está envolvido numa operação dessas, tem que estar ciente de que, a depender do ativo, são discussões de precificação muito diferentes. E quais os principais desafios, quando você está nesse tipo de transação, nesse tipo de negociação, que você pode enfrentar, que você pode encontrar? Olha, quando eu falei lá atrás da concentração dos players, isso tem um viés na negociação relevante, que é a força negocial que esses players têm na mesa de negociação. Se você é um entrante nesse mercado, e você está comprando ativos de alguém que já está consolidado no mercado, muitas das vezes, a gente vê na mesa de negociação, uma força muito forte desses grandes players de mercado, falando, olha, essa é a forma como eu quero vender, são essas as condições, e você tem que, às vezes, se você está do outro lado da mesa, se encaixar nessa negociação mais difícil, de ter flexibilização do outro lado. São ativos que, por serem muito cobiçados, e por serem, de novo, muita concentração de players, são processos, na maioria das vezes, competitivos, o que significa que o comprador não vai estar sendo o único a sentar na mesa com o vendedor. Então, a gente vê muito nesse setor processos competitivos para a compra dos ativos, o que, obviamente, dificulta o processo do ponto de vista do comprador, porque tem prazos a serem cumpridos, o preço, então você nunca sabe se o seu concorrente que está participando, quem que é esse concorrente, se ele vai praticar que tipo de preço, e você olhou o ativo e precificou de forma correta. Então, processos competitivos, obviamente, é sempre mais positivo para o vendedor, que gera valor, e você pode pegar o melhor preço. Então, acho que isso é uma característica bem específica também desse setor de energia. Na maioria das vezes, são processos competitivos que têm muitos interessados. E você acha que o risco negocial, considerando esse perfil político, esse perfil com aprovações regulatórias, com mudanças econômicas que interferem muito, ele traz um obstáculo maior na negociação? Eu acho que o que ele faz, ele separa as pessoas que são amadores dos profissionais. Acho que o setor elétrico não é para amadores, você precisa estar, obviamente, protegido com assessores que entendem da indústria, não adianta qualquer advogado ou assessor financeiro que faz outros tipos de M&A em outras indústrias atuar, de repente, no mercado de energia. Eu acho que você ter gente do seu lado adequada para justamente tentar passar por esses obstáculos, que é a questão regulatória, a questão fiscal, que muitas das vezes é muito específica. Então, não é todo mundo que sabe navegar nas questões fiscais do mercado de energia. é extremamente relevante para não ter um prejuízo em uma operação ou algum problema na negociação. Obrigada, Renata, pela participação. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o setor de saúde.